Bom dia, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, caros membros do Governo. Permitam-me que fale daqui, talvez fosse mais correto falar lá em cima, mas as tecnologias tornam-me mais fácil falar aqui. Como é do conhecimento de todos, o 21º Governo Constitucional fez dos direitos das pessoas com deficiência uma prioridade da sua ação governativa, na medida em que falamos de um coroário imprescindível na nossa sociedade, para que esta seja uma sociedade verdadeiramente mais justa, mais solidária. Isto porque estamos firmemente convictos que só numa sociedade plena de diversidade encontraremos e conseguiremos alcançar a sua plena riqueza e o seu pleno progresso. Foi nesta convicção que, desde logo no seu programa de Governo, este Governo previu a necessidade de simplificar as prestações sociais na área da deficiência, através da criação de uma prestação única, designada Prestação Social para a Inclusão. Esta prestação teve como objetivos, na sua criação, melhorar a proteção social das pessoas com deficiência, compensar custos específicos advindos na generalidade da situação de deficiência, cobrir situações de pobreza e de especial vulnerabilidade económica por parte de alguns cidadãos com deficiência e também fazer uma articulação entre prestações sociais e o direito à plena inclusão laboral e social destes cidadãos. Nesta medida, criámos uma prestação que tem, que se manifesta, que se concretiza em três diferentes componentes. A primeira delas, a componente base, que pode ser requerida desde o passado mês de outubro de 2017. A segunda, o complemento, que estará disponível para ser requerido a partir de outubro de 2018. E a majoração, durante o ano de 2019, chegará também às pessoas com deficiência. O que é que conseguimos efetivamente mudar com esta prestação? E vamos a números. Para um total, até à data, de 5.087 pessoas, aumentámos a sua proteção social em 100%. Ou seja, passámos a conferir-nos a possibilidade de terem mensalmente um valor de 264,32 euros, quando até aqui dispunham de um valor zero para compensação desses mesmos custos específicos advindos da deficiência. Para um total de 12.470 ex-beneficiários de subsídio mensal vitalício, esta prestação trouxe um incremento de 35% no valor que a oferem mensalmente, que é de 68,98 euros. Isto para ex-beneficiários de subsídio mensal vitalício com idade inferior a 70 anos. Para os demais, num total de 712 acima dos 70 anos, esse aumento foi um aumento de um aumento que foi de 24%, num total de 51,95 euros. Migrámos ainda os anteriores beneficiários de pensão social de invalidez, num total até à data de 50.371 beneficiários que tiveram um incremento nas suas prestações, de 0,2%, se tivermos em atenção o valor que está a ser pago até o momento, de acordo com a portaria 5, 2018, válida e que define os valores de início da prestação a partir de outubro de 2017, e que terão um incremento de 1,8%, uma vez aprovadas as novas portarias que procederão à atualização dos valores para 2018. Falou-se aqui de atrasos nos pagamentos. Eu terei a oportunidade de dar números e explicar exatamente em que ponto estamos. Mas a situação genericamente resume-se da seguinte forma. Em outubro de 2017 procedemos à migração imediata de cerca de 13 mil beneficiários de subsídio mensal vitalício. Em novembro continuamos com esses mesmos beneficiários, tendo em dezembro sido iniciado o pagamento desta nova prestação a novos requerentes. Em janeiro migram os anteriores beneficiários de pensão social de invalidez e os beneficiários do regime transitório para trabalhadores agrícolas. Foi mensalmente aumentando o número de novos beneficiários a receber a prestação social para a inclusão. Obviamente, não todos. Em fevereiro fica finalmente pronto o mecanismo e, digamos assim, aquilo que na aplicação nos permite fazer o deferimento de todos, todo o tipo de processos. Isto porque, de acordo com a própria Decreto-Lei 126, havia que conferir prioridade às situações de maior incapacidade, ou seja, 80% ou mais de incapacidade. E estes, sim, estão a receber a prestação desde dezembro com retroativos a outubro, estando as demais situações respeitantes a pessoas com menos de 80% de incapacidade e as migradas da pensão de invalidez a ser deferidas desde o passado mês de fevereiro. Penso que estou a concluir o meu tempo. Tenho mais dados para dar, mas infelizmente terão de ficar para os esclarecimentos da primeira ronda. Obrigada a todos.